Música Olha, vamos seguindo aqui, essa notícia que chegou agora há pouco, eu peço a sua atenção, a falta de fiscalização e o não cumprimento das normas sobre os rodeios acabaram causando a morte de um peão em um treino realizado em uma fazenda no mês passado. Eu digo isso porque vem aí mais um rodeio, né, na Espoacre, e a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Você vai ver agora as imagens dessa fatalidade na reportagem de Rosilima. Acompanhe. Olha, essas imagens que você está vendo aí de um treino, de um rodeio, que acabou ceifando a morte do peão Tony Costa da Silva no último dia 19 de maio. A imagem é muito rápida, são poucos segundos de imagem, não sei se vai dar de perceber que no momento em que ele cai com o corpo para frente, ele já é atingido com o chifre do animal na altura das costelas e esse rapaz que montou e caiu aí, ele veio a óbito, ele faleceu. Aqui com a gente hoje é o presidente da Federação de Rodeios, né, do Acre, e o objetivo com que você veio aqui falar sobre essa questão hoje é exatamente a falta de segurança com que estão sendo feitos, com que estão sendo realizados rodeios aqui no Acre, fora da Federação? Correto, né. A luta dos organizadores do rodeio no Brasil tem sido muito forte com relação a isso. Infelizmente no Acre, a gente já existiu há quatro anos, a gente tem falado para os profissionais de rodeio que tratem a lei 10.220 a 10.519 com respeito, né, e isso não está acontecendo. Tanto os treinadores como as pessoas que estão organizando os eventos junto às prefeituras que não estão nem aí, estão atropelando a lei, né, não estão respeitando isso. E o que a gente está questionando aqui é o seguinte, que o rodeio tem que ser um rodeio legal, que atenda as leis. O que está em jogo aqui é a vida do peão, né, e o tratamento dos animais. Se não tiver isso, o rodeio corre risco de acabar, né. Tá. Foi a primeira vez que aconteceu uma morte, tanto em treinamentos quanto em rodeios aqui no Acre. A família desse rapaz do Tony, ela está sendo assistida, isso aconteceu em uma fazenda aqui. Tem alguma ligação com a Federação? Qual é a posição da Federação nesse momento? Não, primeiro lugar, quero deixar bem claro que não tem nenhuma ligação com a Federação. Segundo lugar, a Federação só faz treinos e eventos atendendo o regulamento das leis. Porque isso, a Confederação Nacional nos cobra isso. Se a gente não atender, a gente está fora do processo. Lá, esses treinos, é o seguinte, está acontecendo, se informam, os tropeiros têm os seus touros, né, convocam um grupo de competidores e aí faz os bolões, faz aquele bolãozinho, não faz o seguro de vida, não convoca uma ambulância, né, e faz os treinos. A gente já tinha comunicado sobre isso, tome cuidado, porque não pode atropelar as leis, né, e isso aconteceu. Infelizmente, um rapaz amador foi para cima de um touro violento, de uma competição mais pesada, né, e não conseguiu o equilíbrio cima do touro e foi para cima do chifre do touro, que provavelmente estava também irregular, porque o chifre furou o rapaz e atingiu a artéria do coração. Tem que ser cerrado o chifre. Tem que ser cerrado, tem que ter a espessura de uma moeda de um real na ponta do chifre, né, porque o impacto da espessura de uma moeda de um real vai bater e vai voltar, né. Então isso aconteceu. A gente lamenta muito pela família, né, do competidor, que nos falou, a família nos procurou e nos falou que era um sonho dele ser um atleta profissional. Mas isso podia acontecer se todos os treinos tivessem o cuidado com o rapaz, que é a vida em primeiro lugar. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Olha, é uma situação grave, hein, gente? Porque existe uma lei estadual do deputado Edivaldo Souza que regulamenta essa questão da segurança nos rodeios. Existe uma lei que regulamenta a prática desse esporte, que é um esporte de risco, sim. Agora, existem medidas de segurança que devem ser adotadas. E nesse caso, aparentemente, não foi. Quer dizer, uma vida que se perdeu, uma morte que poderia ser evitada. Agora, o problema é que muitas leis ninguém cumpre, né? Os deputados aprovam as leis, mas elas não são cumpridas. E aí cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento das leis. Aliás, esse debate foi travado hoje na Assembleia Legislativa. Tem muita lei benéfica para a população, mas que não é cumprida. E aí tem que se juntar à Assembleia Legislativa, Ministério Público, para fiscalizar. Colocar em prática. Senão, o trabalho dos deputados está indo para a lata do lixo, né?